Música Sobre os acordes da música O Homem de Nazaré, foi aberto hoje pela manhã, na Penitenciária Feminina de Teresina, o programa de ressocialização que vai oferecer cursos de embelezamento, corte e costura. Dentro do projeto, qualifica a Piauí. A Lidiane é presidiária, formada em letras, especializada em português. É uma das entusiastas da atividade. Tanto a costura como o embelezamento, traz para a gente um outro horizonte, traz para a gente um outro caminho. Então, para quem está aqui é muito importante. Cada um vai para um lado, e aí tendo um ofício, bem melhor. Doutor Vidal e doutor Luiz têm um interesse muito grande nesse trabalho. O Poder Judiciário está integrado a isso, o Ministério Público, e a Secretaria de Justiça, através do secretário Daniel, tem feito conosco esse procedimento, não só aqui em Teresina, mas nós estamos também estendendo para as demais unidades do interior do Estado. O curso vai demorar 22 dias e vai oferecer 64 horas-aula. Atividade que irá colaborar também com a redução de pena, de um dia a cada três trabalhados. E vai melhorar o relacionamento dentro da unidade prisional. Melhora o ambiente entre as 100 mulheres que vão participar do programa. A proposta é fazer uma mudança na cultura, de um modo geral, do sistema prisional. Apresentar para elas a possibilidade de capacitação, de voltar para a sociedade com uma bagagem diferente, de estar habilitada para o trabalho, para administrar a vida dela com outra perspectiva. Essa é a intenção, né? De trazer as capacitações para cá. A iniciativa pioneira no Estado é fruto de parceria das Secretarias do Trabalho e Justiça. E já começa a dar resultados, como o iniciado na Penitenciária Major César Oliveira. Muito positivo, principalmente porque já temos resultados concretos de pessoas que saíram e que estão hoje trabalhando em construtoras, em obras do governo do Estado ou em obras da iniciativa privada. Então, essas parcerias, esses empreendimentos que estão acontecendo em Teresina têm também mão de obra já ressocializada e qualificada e preparada para o mercado. Nós indicamos para a CPI que a ressocialização, através do trabalho com a família, pode ser usada no sistema S. O sistema S poderia nos dar essa contrapartida, né? Que é um sistema que trabalha muito com qualificação. Essa contrapartida para os presídios brasileiros. Ele tem uma superestrutura. E essa superestrutura podia ser usada na ressocialização.